Vem magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã. Vem magalenha, rojão, traz a senha pro fogão. Vem magalenha, rojão, traz a senha pro fogão. Naquele tempo que vivia, manda a moça com a filha, na barriga, outra filha pra criar Tava no lancho, calando da pretinha, tô tentando essa fundinha, pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia, manda a moça com a filha, na barriga, outra filha pra criar Vem, marca a lenha, rojão, traz a senha pro meu nome, PT, decoração Hoje é um dia de sol, alegria de chocão, meu dever de verão Vem, marca a lenha, rojão, traz a senha pro meu nome, PT, decoração Hoje é um dia de sol, alegria de chocão, meu dever de verão Música Fui forte o aplauso para o terceiro ano G e o terceiro ano H Música